Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou Dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou Dono das noites de choro E também das jovem Eu sou Dono de tudo eu já existia Eu sou Dono de tudo eu já existia Eu sou Dono de tudo eu já existia A CIDADE NO BRASIL